Oi pessoal, quero mostrar para vocês o centro administrativo da banda de uma maneira diferente, com patinete. Aqui trabalham mil colaboradores para cuidar de todas as lojas e de todas as nossas empresas do grupo. Vamos juntos, você vai ver como isso aqui funciona. Olha só, aqui era um shopping antigamente, nossa escada linda, maravilhosa. Quero mostrar para vocês, são 15 mil metros quadrados, são mil colaboradores. Aqui embaixo nós temos uma região de convivência que estão arrumando, quero mostrar para vocês aqui o call center, tudo bem? Call center, opa, 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 tudo bem? 200 pessoas trabalham aqui no nosso call center. Agora vamos mostrar o segundo piso, vocês vão ficar impressionados. Aqui a nossa marca aqui em cima, aqui são 7.500 metros, olha só, aqui funciona a contabilidade, aqui a construção, área de construção de lojas. Cada sala tem um nome, olha só que lindo o nosso escritório, tudo, tudo organizado, com transparência. Vamos olhar aqui o pessoal trabalhando, setor de compras, de marketing, desenvolvimento de produtos. São mil colaboradores espalhados, 100 divisórias, 100 divisórias. Salas de reuniões, todas de vidro, olha só que coisa linda. Aqui de novo nossa recepção, chegando a minha mesa que fica no meio de todo mundo, sem divisória, sem diferença. Aqui está o nosso sino e aqui eu sento e vejo esse lugar lindo e maravilhoso. Por isso, o sucesso da Havan, uma empresa simples, humilde, com muita transparência e que todo mundo trabalha para fazer o seu melhor. Obrigado, espero que tenham gostado.